Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. O meu nome é Moisés Santos, eu sou especialista em Marketing Digital. Eu sei que você chegou aqui interessado em descobrir qual é esse grande segredo que o Facebook está entregando em uma bandeja de prata. E de fato, o Facebook agora está entregando em uma bandeja de prata todos os segredos dos grandes gurus do Marketing Digital. Não é somente dos gurus do Marketing Digital, mas para nós vai servir justamente os segredos dos gurus do Marketing Digital porque trabalhamos nesta área. Agora o Facebook está disponibilizando nas páginas uma função que é de você poder olhar detalhadamente todos os anúncios que os gurus estão fazendo. E com isso, você agora vai tirar grandes ideias para criar os seus próprios anúncios. Imagine que esses caras pagam fortunas para Copywriting. Imagine você pegar uma página da Empiricus, onde lá tem vários Copywrites que trabalham em publicidades que faturam milhões por ano. Agora imagine você descobrir os anúncios que eles estão utilizando e você agora pegar e estudar esses anúncios para criar os seus próprios anúncios. Imagine você analisar os anúncios do Érico Rocha, da Camila Porto, do Conrado Adolfo e de outros gurus do Marketing Digital e você ver o que eles estão fazendo, o que certamente está funcionando. E agora você ir lá, pegar esses anúncios, não é copiar, é você pegar esses anúncios para você tirar ideias para criar os seus próprios anúncios. Eu sei que você está curioso para descobrir, então vamos agora para o meu computador. Bom, antes de ir até a tela do meu computador, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Se você gostou deste vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e deixa um comentário abaixo do vídeo dizendo o que você achou desta nova funcionalidade que o Facebook está disponibilizando. Agora vamos para a telinha do computador para descobrir e aprender na prática. Bom, eu estou aqui na telinha do meu computador e eu abri aqui a página da Camila Porto. Ela é uma especialista em Facebook e Etsy, então nada melhor do que você analisar as campanhas de uma especialista no assunto. Então vamos lá, você vai descer aqui a barrinha de rolagem e você vai encontrar aqui, no lado direito, tem o símbolo do Facebook e aqui tem transparência da página. Você vai clicar aqui em ver mais. Quando você clica em ver mais, vai abrir esta opção e aqui agora está o segredo. Anúncios desta página. Você vai clicar nesta opção ver na biblioteca de anúncios e agora você vai descobrir exatamente os tipos de anúncios que ela está criando para os seus negócios. E aqui você vai encontrar os anúncios e você pode ver esta bolinha verde com o nome ativo. Significa que são os anúncios que ela está rodando neste momento. Este anúncio foi criado ontem, 9 de maio. Este aqui também 9 de maio. Este aqui 8 de maio. 8 de maio. 7 de maio. 8 de maio. Com isso você já tira algumas ideias da frequência com que ela costuma criar os seus anúncios. Então você pode ver aqui 7 de maio, 7 de maio, 7 de maio, 7 de maio, 7 de maio. Olha só quantos anúncios ela colocou para rodar em um único dia. 7 de maio, 7 de maio, 7 de maio. Olha só a quantidade de anúncios absurda que ela está rodando em um dia. Eu não vou analisar o que está escrito porque esse não é o foco. Eu apenas estou dando essa dica para depois você ir com paciência e você explorar. Se eu for dar detalhes aqui a aula vai ficar muito comprida e pode ficar até chata. Então vamos aqui só analisando. Olha só. Mais 7 de maio, 6 de maio. Eu recomendo você ir descendo para você ver os anúncios. Por exemplo, esse anúncio aqui foi criado em 22 de abril e continua rodando até hoje 10 de maio. Isso significa que esse anúncio está trazendo resultado. Porque se não tivesse trazendo resultado ela já teria pausado ou já teria desativado este anúncio. Esse aqui em 22 de abril, esse aqui também em 22 de abril. Então significa que são anúncios que estão trazendo resultado para ela. Caso contrário, ela desativaria. Bom, vamos fechar aqui. Você já sabe agora como explorar. Vamos analisar aqui agora do Érico Rocha, do Ignição de Lançamento. Ou seja, do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento. Você vai vir aqui em Transparência da página, Ver Mais. e Biblioteca de Anúncio. E agora nós vamos navegar aqui para ver os anúncios que ele está rodando. Olha só. Esse anúncio foi rodado hoje. Ele colocou esse anúncio para rodar hoje. Esses aqui. Todos esses anúncios foram hoje, dia 10 de maio. Olha só a quantidade de anúncio. Se você já trabalha com o Facebook, você sabe que... Ah, Moisés, por que tanta... Por que uma grande quantidade de anúncios? Porque aqui ele está segmentando para públicos diferentes. Digamos que um anúncio ele está colocando pessoas de 30 a 40 anos. Outro ele pode estar colocando pessoas de 33 a 45 anos. funcionários públicos, médicos, engenheiros e enfim. Ele vai segmentando cada anúncio para ele poder saber qual tipo de anúncio está trazendo mais resultado. Então, olha só. Todos esses anúncios aqui foram colocados para rodar hoje. Deixa eu descer mais aqui. Olha só. Todos esses anúncios que você está vendo foram colocados para rodar hoje. Olha só. Todos esses que nós já passamos, ele colocou para rodar hoje. Olha só. Veiculação iniciada em 10 de maio de 2019. Exatamente hoje. Então, o que você precisa fazer é observar a forma como ele está criando os anúncios dele. E certamente isso aqui é o que está dando muito resultado. Caso contrário, ele não iria ficar jogando dinheiro no lixo. O Facebook é uma empresa. O Facebook vive disso. E você tem que utilizar o Facebook para tirar proveito e não para desperdiçar dinheiro. Esse aqui foi dia 9. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu vou ver agora só mais uma outra página. Que é até ideia para você que trabalha com marketing digital. Você está dando uma olhada. Mas se você trabalha em outro nicho, você vai buscar os top players do seu mercado. Se é, por exemplo, saúde e bem-estar, perda de peso, você pode visitar a página nesse segmento. Quem é a autoridade nesse mercado? Quem é a autoridade no nicho que você trabalha? Vai lá, busca a página dele e vai ver o tipo de anúncio que ele está criando. Bom, esses aqui foram dia 8, dia 8, dia 9, dia 9. Enfim, vamos agora ver mais um que é o do Misha Menezes. Ele também é um especialista em Facebook e Etsy. Então, vamos ver aqui. E o que eu achei interessante aqui é que tem anúncio dele que está rodando já desde janeiro. Então, isso significa que esse anúncio está dando muito retorno para ele. Caso contrário, ele já teria pausado. Vamos lá. Olha só, esse anúncio aqui está rodando desde o dia 12 de março. Nós já estamos em maio e o anúncio está ativo. Esse aqui, 11 de março. 11 de março. Esse anúncio aqui, ele está rodando desde o dia 12 de fevereiro. Então, significa que está dando ótimo resultado para ele também. E esse aqui está rodando desde janeiro de 2019. O que eu recomendo é você utilizar uma ferramenta como essa aqui, ferramenta de captura, para você selecionar e salvar esses anúncios em um arquivo do Word. Você vai salvando esses anúncio para você tirar ideia. Outro detalhe que eu gostaria de mostrar é que aqui você ainda pode clicar aqui, ver detalhes, para você expandir o anúncio. Então, era isso. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Deixe um comentário. E se quiser, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e nas suas redes sociais. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.